Música Na quarta-feira, a apresentação da Orquestra em Fonca da Unicamp fará parte de um evento um pouco maior, que engloba duas palestras, inclusive a do próprio, do compositor da peça que será tocada, o Rubens Lintes, o lançamento de um livro do Rubens Lintes, e, na verdade, a apresentação será a finalização do evento. Com o que será tocada, uma abertura de concerto, composta pelo Mozart, mais um concerto para piano e orquestra, composta pelo próprio Rubens Lintes. Música Esse concerto, ele é todo baseado em temas do folclore brasileiro. Quer dizer, a minha parte original é só de montar a coisa, tá certo? Com orquestra e tudo. Mas é baseado em temas do folclore para ver se a gente conserva isso, que não se perca, né? Música Matemática e música juntas, no concerto a quatro mãos. Vai ser na Casa do Lago, dia 6 de setembro, às 16 horas. Aberta ao público, não perca! Música 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 Música